Zenão foi consultar o oráculo para saber o que devia fazer para viver da melhor maneira possível. E o Deus respondeu que teria de igualar-se aos deuses. O filósofo entendeu corretamente e dedicou-se à leitura dos antigos autores. Zenão de Sítio Zenão de Sítio entendeu que a filosofia ia além de um modo racional de entender a realidade, mas que ela tinha uma tarefa de levar-nos a uma vida melhor. Dedicar-se para o estudo da sabedoria que construiu a base da civilização ocidental é a missão do canal Superleituras, que procura viver a filosofia como estilo de vida. Para isso, nós preparamos para você um presente que pode ser retirado clicando ao fim do vídeo. Zenão de Sítio nasceu na ilha de Chipre e provavelmente tinha a origem fenícia. Ele é descrito como um homem de pele escura, sisudo, reservado, de vida e alimentação simples, mas, quando participava dos banquetes, aproveitava bem. Seu pai lhe deu livros sobre Sócrates que ele trouxe de suas viagens como comerciante. E assim, Zenão ficou obcecado pela filosofia. Conta a história que Zenão tinha sofrido um naufrágio após ter comprado Púrpura na Fenícia e acabou indo para Atenas. Sentado numa loja de um livreiro, lê um livro de Xenofonte, sentiu tanta satisfação que perguntou onde seria possível encontrar homens como Sócrates. Naquele momento exato, passava o famoso filósofo cínico Crates, de Tebas, que descendia da tradição filosófica socrática. O livreiro apontou para o filósofo e disse, segue aquele homem. A partir de então, tornou-se discípulo de Crates e manifestou grande espírito para a filosofia. Mais tarde, ele veio a dizer que, naufragando, ele teve uma boa viagem. Já mostrando uma característica do estoicismo, que é viver bem nas situações que não podemos mudar. Ficou como discípulo por mais de 20 anos e por volta de 300 a.C., Zenão de Sítio fundou a Escola de Filosofia Estoica. Ele costumava dar aulas passeando de um lado para o outro na colunata pintada, em grego, poitikélé estoa, de onde vem o nome, estoicismo. Ele publicou uma lista de trabalhos sobre ética, física, lógica e outros assuntos, incluindo sua obra mais famosa, República de Zenão, que soa bastante semelhante ao diálogo do filósofo Platão. Apesar de ser o fundador do estoicismo, seus escritos, que foram abundantes, se perderam. O que sabemos dele vem por outros escritores e filósofos. Talvez por isso ele seja menos citado na modernidade. A fama de Zenão foi tal que recebeu diversas honras em vida. Sua conduta foi, sob todos os aspectos, invariavelmente a de um homem de bem, exortando a excelência e a moderação aos jovens que vinham a ele para ser instruídos, guiando-os para o melhor, proporcionando a todos, com a sua própria conduta, um modelo a ser imitado com perfeita consonância com seus ensinamentos. Essa dimensão da excelência é o que nós buscamos partilhar com os nossos alunos com a filosofia na prática. A ordenação da própria vida, a partir dos horários, cuidado com as prioridades, vida de estudo. É o primeiro pilar para que você possa ter autodomínio e, assim, conduzir melhor a sua vida com foco nos objetivos da vida. Vamos às lições. A razão de termos duas orelhas e somente uma boca é que devemos ouvir mais e falar menos. Zenão de Sítio Essa famosa frase atribuída a Zenão contém uma verdade muito profunda. Devemos escutar mais do que falar. Precisamos ter humildade de aprender e não achar que já sabemos muito porque demos uma breve olhada no Google. Como bem afirmou anos depois o filósofo Epiteto, é impossível para uma pessoa começar a aprender o que pensa que já sabe. Atualmente, muitas pessoas pensam que já conhecem tudo e acreditam que sabem escutar atentamente, quando, na verdade, muitas das nossas conversas são show de interrupções. Nós, aqui do canal, recebemos dezenas de comentários que não têm relação alguma com o conteúdo. E as pessoas não percebem que não escutam o vídeo, projetam suas ideias achando que são as nossas. Ou seja, não possuem escuta empática, profunda e respeitosa. Mas simplesmente acham que já sabem antes de aprender. O egocentrismo e o orgulho são as maiores barreiras para a sabedoria. Viver a filosofia na prática é como o próprio Zenão de Sítio fez. Ficou 20 anos estudando e escutando os maiores sábios da época para só, depois disso, fundar a sua própria escola de filosofia. Ao contrário de muitos que hoje mal aprendem, já saem querendo ensinar, mal sabendo as origens das suas ideias. São papagaios que não sabem e atrapalham muita gente de um conhecimento profundo e verdadeiro. Segundo a lição, Zenão estava preocupado com todo o espectro da filosofia estoica, como lógica, epistemologia e a natureza do universo, que, segundo ele, consiste principalmente de matéria e é governado por um princípio divino. Deus, portanto, não está separado do universo, é o universo. Esta é uma citação de Zenão que o filósofo romano Cícero preservou. Aquele que exerce a razão é mais excelente do que aquele que não exerce a razão. Não há nada mais excelente que o universo, portanto, o universo exerce a razão. Bem, essa é uma tremenda declaração para refletir. Definitivamente, está na base da crença estoica, que o universo é governado por uma matéria inteligente e primordial chamada Logos, que também pode ser chamada de razão universal ou destino. Viver uma vida de acordo com a razão, portanto, é viver uma vida de acordo com a natureza. Essa é a ideia subjacente ao amor fati, que significa amor ao destino. Terceira lição, o verdadeiro bem para o homem é somente a virtude, o verdadeiro mal é só o vício. Para os estoicos, o escopo da vida é a obtenção da felicidade. A felicidade se persegue vivendo segundo a natureza. E esse estado é chamado de eudaimonia, que é um aprimoramento humano, ou seja, a busca da virtude. Zenão afirmou, felicidade é uma boa emanação da vida. Viver de acordo com a natureza é apropriar-se do próprio ser e de tudo quanto é capaz de conservá-lo. De evitar tudo aquilo que é contrário e de conciliar-se consigo mesmo e com as coisas que são conformes à própria essência. Viver de acordo com a natureza é estar de acordo com o universo, que é em última instância o Logos que é divino. Como é difícil atualmente nos conectar com o nosso eu mais profundo, se conciliar consigo mesmo. Tantas vezes nos sabotamos, sabotamos a nossa felicidade, ficamos sem paz, porque há tantos conflitos interiores. Conflitos entre aquilo que estou fazendo e aquilo que desejo fazer. Essa fragmentação nos deixa tantas vezes sem ar. O remédio, segundo o estoicismo, é parar, olhar para dentro de si, anotar num papel esses desejos incongruentes com as ações e procurar ser uno, uno consigo mesmo. E conectar-se a partir disso com os outros ao nosso redor. Quão longe nós estamos de nós mesmos. A filosofia é um estilo de vida, e por isso queremos ajudar você a triar o passo a passo nesse processo com a nossa escola de pensadores. Clicando aqui você retira o seu presente, e poderá fazer a experiência que muitos alunos fizeram, tendo uma vida eudaimônica. Uma vida mais focada e principalmente presente a si mesmo. Escreva nos comentários o que você mais gostou. Se inscreva no nosso canal, siga a gente lá no Instagram, para mais conteúdos. Um grande abraço e até breve.